MÚSICA MÚSICA Sejam bem-vindos à Marinha TV. A rúbrica Os Filhos da Nossa Terra, Imigrantes, veio até ao condado de Hampshire, no Reino Unido, mais precisamente, à cidade que viu nascer o famoso escritor Charles Dickens. Estamos a falar da bonita e formosa cidade de Portsmouth. A cidade de Portsmouth, mais conhecida por ser uma cidade-ilha, tem cerca de um milhão de habitantes e era, até há bem pouco tempo, a cidade britânica com maior densidade populacional por metro quadrado. Portsmouth possui a doca seca mais antiga do mundo e o seu porto natural serve de base à Marinha Real Britânica. A cidade está diretamente ligada à história de Portugal, producido nesta cidade de Cazu, com o rei Charles II, a filha do nosso monarca, o rei D. João IV. Estamos a falar de Catarina de Bragança, conhecida como uma das rainhas que mais influência teve na corte real britânica e estando atribuída a si a implementação do famoso Chá das Cinco. A nossa convidada de hoje, a Ana Carvalho Ford, não é tão famosa quanto a Catarina, mas é maranhense e é enfermeira no maior hospital da cidade, o Queen Alexandra Hospital. Mas não se deixe enganar que a Ana, apesar da sua juventude e do seu tamanho petit, tem uma história de vida impressionante, digna de ser relatada nesta nossa rúbrica. Conosco temos a Ana Carvalho. Ana, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada. O que faz uma maranhense em terras de sua majestade? Vim trabalhar à procura de uma vida melhor. Quando terminei o curso de Enfermagem em 2013, segui os conselhos do Primeiro-Ministro, do Sr. Pedro Passos, e migrei. Na altura achava que era por pouco tempo, uns 3, 4 anos, mas entretanto já lá vão 8 e por aqui estou a trabalhar no hospital aqui da cidade. Casada com o inglês, aí ia construir a nossa vida por cá. Sim, senhoras. Ana, consegues-me dizer porquê Portsmouth? Escrevi Portsmouth por ser muito parecido com as nossas cidades pescatórias, como a Nazaré, muito perto do mar. Foi pelo mar, basicamente. ser uma cidade pequenina, mais perto também de Londres, que está há uma hora e meia de Londres e que tinha tudo o que eu gostava, em termos de entretenimento, de bares, de restaurantes. Tinha assim um bom complô. E foi por isso que eu escolhi Portsmouth. Sim, senhoras. Então, tu tens uma relação muito forte com o mar, é? Sempre. Sempre. Eu sempre gostei muito de viver perto do mar. Cresci e vivi na Marinha Grande e passei sempre os meus verões e mesmo em invernos foi sempre perto do mar, em São Pedro, Vieira, Nazaré. Sempre foi as minhas escapadinhas, especialmente no verão, que passava os verões todos em São Pedro do Mar. Consegues-me dizer quais foram as razões para emigrar? A maior razão foi ver outros mundos, sair um bocadinho de Portugal e tentar abrir horizontes. Na altura também não falava muito bem inglês, também foi um dos grandes motivos, porque sempre quis falar inglês. Então, a oportunidade de trabalhar na Inglaterra foi assim um processo muito fácil, porque nós éramos... Aquilo era uma agência muito grande que nos foi recrutar, então todo o processo de empregamento foi sempre muito fácil. E as duas maiores razões foi poder viajar, conhecer outra cultura, trabalhar no exercício sem ser de Portugal, não é? E desenvolver o inglês. Como é que foi a tua adaptação aqui à Inglaterra? No início foi difícil, porque eu acho que tinha um inglês muito básico, então foi difícil perceber muitas vezes o que é que eles falavam, os ingleses, porque falavam muito rápido, usavam determinações que nós não estávamos tanto na escola. depois a exigência do trabalho como enfermagem, ter que lidar com as pressões que há no hospital e... foi provavelmente uns seis meses um bocado atribulados e foi difícil porque também tinha saudades de casa, não é? Porque a gente vem assim... do nada e agora estou por minha conta, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém, sou eu e uma Elísia de amigos e temos que crescer rapidamente e fazer por nós. Então isso traz sempre algumas dificuldades no início, não é um processo fácil. O que é que achas da saída do Reino Unido, da CIE? Achas que foi bom, foi mal ou...? Eu tenho uma opinião muito neutra, porque compreendo os dois lados da moeda. Era mais fácil para todos nós se eles se mantivessem na Europa em termos de viajar e troca de bens materiais, não é? A nível de negócios era tudo muito mais fácil. Mas acredito que tudo acontece por uma razão e gostei do facto de ter sido a população a escolher isto, deles terem respeitado o voto da população, embora tenha sido uma minoria, foi uma maioria, mas não foi assim uma maioria absoluta, não é? Foi 60%, 52%, 48%. Exatamente. Mas que respeitaram, gostei dessa parte do governo ter respeitado os votos da população. E olha, agora vamos ver o que é que isto vai dar. Não sei, eu acho que a Inglaterra tem as botas em muitos países e que economicamente eles vão se safar no final de contas, não é? Mas não sei, é tudo muito incerto. E estás arrependida por teres escolhido a Inglaterra, derivada desta situação? Não, a mim não me afetou, porque felizmente a enfermagem é um trabalho que é preciso em todo lado. já dá para ver que há uma sumida do nível de vida em termos de despesas, aumentaram muitas coisas, mas não me faz diferença nenhuma. a saída de Inglaterra viaja na mesma, não tanto como gostaria, mas... tudo se faz na mesma, não achei que houvesse grandes diferenças do antes para o depois, se bem que ainda estamos numa fase muito inicial. Ou seja, notas um bocadinho o custo de vida ter aumentado, mas também não foi assim nada que... mas contudo houve aí uma falta de bens, de bens de... Houve. nas pateleiras? Mas havia sempre outros produtos de substituição, eu tenho notado é que há mais produtos ingleses, há muito em termos de agricultura, de outros bens que antigamente não se via tanto produtos ingleses e é que agora há mais, portanto acho que do outro lado da moeda houve muitos sectores que abriram em Inglaterra para se encontrar as produtos na pateleira, especialmente a agricultura. Oh Ana, tu acabaste por encontrar aqui o teu príncipe encantado, não é? É verdade. O inglês, o Steve. Steve. Steve, sim. Achas que isso alterou a tua perceção do povo inglês? Sim. Sim. Obviamente conheci melhor, mais a fundo a cultura inglesa, embora eles acham que não tenham cultura comparativamente com a portuguesa, mas têm, têm os seus rituais, as suas retinas, as suas tradições e que são bem vincadas, bem diferentes, não é? O roast dinner, o almoço sempre ao domingo, o chá, é chá toda hora. Se bem que o chá é nosso, o chá é nosso, o chá é nosso. Exatamente, eles ficam muito a desencantar. Eu digo isso aos ingleses e eles ficam preparados. É, quando eles contam a história do ti, o ti era transporte de ervas aromáticas, o teá, então eles acham imensa graça que nós portugueses é que trouxemos o ti. Mas é engraçado. Sim, mesmo o que eu mais me apercebi é que quando alguma coisa de grave se passa ou que está mal, eles unem-se muito para se ajudarem muito aos outros. E acho que há um grande senso de ajuda e de caridade. Eu vejo pelas instituições, eles engueiriam imenso para as caridades, especialmente tudo o que esteja ligado à saúde. Basicamente, por exemplo, cancro, Macmillan, há muito suporte da população para esse tipo de associações. Sim, sim, eles são muito, eu sei como é que tu dizes, suportivo. Muito, muito suportivo, sim, suportivo, já nem muito. Suportivo, exatamente, mas quem nos estiver a ver vai perceber o que a gente quer dizer. Suportam muito bem, é, suportam muito bem todas as causas. Entre a ajuda deles é muito grande. Desde os mendigos, tudo, é inexplicável às vezes o quanto eles conseguem mesmo associarem-se a causas muito grandes. É, por acaso, é verdade, a ajuda da ajuda. Ou, olha, isto é assim, mesmo sendo casada com o inglês, já uma vez que tiveste algum tipo de racismo, xenofibismo, foste, sofrestes na pele, isso? Eu penso que sim e muitas vezes, pelo menos das pessoas mais idosas, muitas idosas não querem ser tratadas por imigrantes. Mas se calhar acabam por não ser tratados, então. Exatamente, olha, você não tem escolha. Porque acontecia muitas vezes que numa enfermaria não havia inglês a trabalhar. Muitas vezes era só portugueses ou só espanhóis. Mas foi mais no início. E eu agora, como já tenho mais habilidade, consigo falar melhor em inglês e também já percebo um bocadinho mais da cultura. Sim, sim, sim. Fazer piadas, tenho aquela aproximação com eles, como não tinha no início. Então, já não noto tanto. Eu acho que eles têm aquele chamado racista politicamente correto. Sim, sim, sim. Está lá, mas não está tão óbvio assim. Sim, sim. Agora, pedindo a tua opinião como funcionária do NHS, como é trabalhar com eles? Como é trabalhar no NHS? É muito bom em termos de equipa. Muito suporte dos médicos. Eu gosto muito da proximidade do eu, porque aqui é tudo tu. Não existe o você, não existe aquela hierarquia como há em Portugal. Se calhar já não tanto, mas na altura em que eu estudei era o senhor doutor, está ali no topo. Aqui não, aqui somos todos iguais, mesmo de funcionários health care. Health care, sim. Somos todos iguais, todas as opiniões são importantes. Por vezes até os médicos perguntam a nossa opinião e valorizam mais o que é que o enfermeiro ou o support worker está a querer dizer do que propriamente… Sim, eu percebo o que é que tu queres dizer. É muito mais fácil trabalhar… Eles gostam muito de ouvir a opinião da base e não do topo. E o NHS. A base é que tem o conhecimento das coisas, como é que elas se processam, é ou não é? Sim, e toda a gente sabe o lugar de cada um e todos trabalham. Há muito senso de trabalhar em equipa. Podes ouvir. Podes ouvir. Podes, podes. Há muito senso de trabalhar em equipa. A única pressão é mais a pressão… Há muitos doentes mesmo, muitos doentes por rácio de enfermeiros, mas isso acontece em todo lado. Mas, em termos de trabalho, prefiro trabalhar cá, porque há mesmo muito suporte para o bem e para o mal. Tu tiveste alguma experiência como enfermeira em Portugal? Não, só de estágio… Só de estágio… Mas tiveste uma noção… Mas… Tiveste a noção de como é que eram as coisas, não é? Sim, e foi também um dos motivos que emigrei. Eu não gostei muito da hierarquia que se fazia. Não é nada de mal, é a nossa cultura às vezes. Exatamente. Olha, já começaste a dar o tópico para isso, mas eu ia-te fazer a mesma pergunta. Quais são as maiores diferenças que encontras comparativamente com o nosso NHS, portanto, com o nosso Serviço Nacional de Saúde, com o NHS? Quais são as diferenças que encontras entre um… já falaste que os recursos são quase… quase que não acabam, são inesgotáveis… Sim, acho que a grande diferença está aí em nível económico, nota-se uma grande diferença. E a estrutura como o NHS está feito, porque toda a gente… há provavelmente nove posições que o enfermeiro pode ocupar, ou mais, desde os especialistas… na área de enfermagem há muitas áreas que nós podemos trabalhar, desde administração, especialidades, comunidade, há muito mais oferta, há muito mais trabalho, há muito mais apoio do que em Portugal. Ana, muito recentemente foste diagnosticada com um cancro no cólon, foste operada, ficaste com uma colostomia e o saco das fases chamavas carinhosamente saco Chanel. Isto diz muito da tua pessoa, sabes, sim, a tua natureza como pessoa. Queres contar um bocado da tua história? Sim, tudo começou em março de 2020, quando o Covid se anunciou e começámos todos, entrámos todos em lockdown, eu entrei para o hospital com uma dor abdominal muito grave que se prolongou por sete, sete, oito dias, vómitos constantes, eu fui sempre muito saudável e algo aconteceu ali naquela semana que não estava bem. E quando cheguei ao meu extremo fui recaminhada para o serviço de cirurgia onde eu trabalhava e os médicos fizeram através dos exames, viram que eu tinha uma massa no meu cólon que me estava a bloquear as fezes e depois de uma noite terrível confirmou-se que poderia ser cancro. foi operada urgentemente a 23 de março de 2020 e desde aí a minha vida mudou, portanto removeram-me 24 cm do intestino, fiquei com uma colostomia que é o saco por onde saiam as minhas fezes, depois o saco chanel, a minha chanel, a biópsia confirmou que era estadio 3, portanto tinha que fazer quimioterapia de prevenção porque não tinham raspado o suficiente da área e desde aí seguiram-se já a quimioterapia, depois tive outro percalço que tinha aderências intestinais, o intestino colou, então tive que voltar a ser submetido a uma cirurgia intensa e grave, foi outra vez um internamento prolongado e agora em Agosto de 2021 fiz a reversão, ligaram-me o intestino e agora estou no caminho, se Deus quiser, não para uma vida normal e saudável, espero eu. Olha uma coisa, sim, estás-me a contar a história muito resumidamente… Sim, isto foram dois anos muito intensos, muita coisa aconteceu… Agora olhando para trás parece que tudo se resume num parágrafo, mas não foi bem um parágrafo. Olha uma coisa, achas que por seres uma enfermeira dentro do hospital te ajudou de alguma forma a que o teu problema fosse resolvido mais rapidamente do que outros? Sim, porque eu contactei diretamente o cirurgião, eu acho que às vezes o serviço de urgência funciona até um ponto mas por vezes há muito julgamento ainda e às vezes as coisas não olham para nós com os olhos certos, não é? Também porque eles veem tanta gente por dia que aquilo é… eu às vezes não sei como é que conseguem trabalhar mas acho que não olharam para mim com a visão de que poderia ser algo muito mais grave. Então o facto de eu trabalhar lá dentro ajudou-me um bocadinho a que fosse a tempo, porque foi mesmo no limite. Olha, eu sei que tinhas um blog, parece que já o apagaste infelizmente. Esse blog de alguma forma ajudava algumas pessoas a superar, a suavizar, a tomarem a dura realidade que é viver com um cancro. Aliás, foi nesse blog também conhecimento de enfermeiros portugueses que de alguma forma te ajudaram a quem tu agradecias nesse mesmo blog. Alguns deles deixaram uma mensagem para ti, sabias? Olá Ana, espero que esteja tudo bem contigo. Já não nos vemos há algum tempo, mas penso em ti bastantes vezes. Sei que nestes últimos meses tiveste um caminho bastante longo a percorrer, mas fizeste tudo extraordinariamente. Muito orgulho por ti. Fico muito feliz por te ter ajudado, mas sei, mais que tudo, se não fosses tu e a tua força de vontade nunca estaríamos aqui como estamos agora. Um grande beijo. Tudo de bom. O Daniel foi o meu anjo porque foi com ele... O Daniel, desculpa, desculpa, desculpa. Fala, fala. O Daniel foi... Foi o anjo porque foi com ele, através dele que eu fui vista pelo cirurgião. O Daniel é especialista, practitioner. O Daniel é enfermeiro e quase que já é um médico, não é? Sempre que deu essa oportunidade. E realmente ele foi o guia pelo que pudesse estar aqui hoje, não é? Foi o grande início. Estou bem lá, boa, até a seguir. Obrigada, Daniel. Estás aqui. Olá Ana, espero que esteja tudo bem contigo. Como tu sabes, o primeiro dia que tu entraste-te no hospital e foste para o home later, eu sempre pensei que fosse só uma coisa que te iam dar alguns medicamentos e que tu ias para casa no dia seguinte, ou no mesmo dia. E quando cheguei para trabalhar outra vez à noite, te deixavas lá como paciente. E era eu um dos que iria tomar conta de ti, foi um peso enorme no estômago porque não te queria ali, por os motivos que toda a gente entende, mas queria muito que tu recuperasses tudo e que tu recuperasses. Mas ver-te numa cama de hospital e ser eu a tratar de ti, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira. porque eu queria estar contigo, dar-te a mão, estar ali para falar um bocado contigo, mas ao mesmo tempo também te queria dar tempo para conseguires descansar, para conseguires processar as coisas. E foi muito complicado para mim, mas tu sabes que estive sempre ali e estou sempre aqui para tudo aquilo que precisares. É verdade. E que apesar de tudo, 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 és uma excelente amiga e temos que continuar a vida, e espero que nos vemos a vida sempre juntos. Beijinhos e sempre precisar estou aqui. Ai, bem, este, o Tiago, o Tiago viu-me como ninguém me viu. O Tiago era quem correu mais de 20 vezes para limpar os meus vómitos. Eu fazia massagens nas costas. Ele viu-me como ninguém me viu. E esteve sempre por lá. E, já. Oh pá, isto é muito forte. Estou a ver o terceiro. O terceiro é o mais nervoso deles todos. Olá Ana. Estou a gravar este vídeo para dizer umas palavras que queria que soubesses. Acho que, sabes, tenho uma grande admiração por ti. Totalmente. Desde o dia que entraste para aquele hospital, para aquele serviço e consequentemente pelas nossas vidas. É seguramente uma das melhores amizades que consegui reter aqui. Seguramente que vai ser para todo o resto da vida. Um metro e meio de gente que tem energia e a genica por 5 ou 6 pessoas. E que mudou tudo para melhor desde que vieste por aí adentro. Fui, sobretudo, em conhecer-te. Fico muito feliz que estejas a melhorar. Que a luta está... Estamos a vencer esta luta. Acho que é assim que se pode pôr. E que a faz mais complicada. Já tenha passado com alguma dificuldade. Mas que tu, com a tua forma de ser, com a tua energia, conseguiste fazer com que essa luta fosse possível. Essa tua energia também estás a tentar passar a outros. Um bocado louvar que não é fácil para nada tirar do teu tempo, do teu próprio tempo e fazer um blog e tentar ajudar pessoas que podem estar a passar pela mesma situação. Com esta mensagem te deixo. Espero que quando a pandemia passar, ou quando pelo menos melhorar, vamos ver um caneco juntos. Adoro-te. Tomo cuidado contigo. e nos veremos daqui a uns tempos. Adoro. Adoro, Luís. O meu enfermeiro especialista. O meu amigo de longa idade. E olha, deve ser o meu enfermeiro. Tu não imaginas o nervoso que ele está. Ele mandou-me dois vídeos. Meu Deus. Falar sem ele mandou-me dois. Ele é incansável. Nervoso, nervoso, nervoso. É dos melhores enfermeiros que eu conheço e que vou conhecer a vida toda. Muito humano. Infelizmente ou infelizmente, eu já não sei o que é que posso dizer, mas tenho conhecimentos no hospital. Sim, sim, sim. Ele é excelente. E ela também diz a mesma coisa. É o melhor enfermeiro. Ainda hoje disse, és o melhor enfermeiro que eu uma vez conheci. E não é por ele ter cuidado de mim. Foi a pessoa que eu trabalhei. Até trabalhei no início, ainda mais me enfermaria com ele. Companheiro, amigo. Muito humano. Ele dá de tudo a uma pessoa. Muito bem. Estás contente. Dá o couro, como ele diz. Dá o couro. Olha, pronto, isto é assim. É uma família. Não sabe. Muita gente não sabe, mas a Ana escreve mesmo muito bem. Se há pessoas que têm o dom da fala, a Ana tem o dom da escrita. Se bem que ela tenha apagado o blog. Eu consegui retirar uma coisa que ela tinha no Facebook dela, que é um poema que eu vou tentar ler. Quimioterapia. Neste caminho desfeito, parto sem sentido. Procuro ligar perfeito, como ser destemido. Abram-se portas, fecham-se com portas. Lágrimas minhas, que noite tão mal dispostas. Enterro-des a sossego, deixo-me ir. Diga a Deus este ego, o que queres tu destino cumprir. Desavenças internas, quero-as despir. Que força é esta que vem, o que quer a fé esculpir. Sinto o sol no meu rosto, o toque perfeito no meu peito. Esta dádiva de voltar a sentir. Encontrei o lugar perfeito, aqui, agora, no presente. Que bom é a sentir novamente. Muito bonito. É. Mas mesmo muito bonito. Segundo a tua experiência, como é viver neste país? É bom. Deu-me muitas oportunidades que eu acho que não conseguiria no meu país. construí uma família, não é? Minha segunda família, os meus amigos e os meus colegas de trabalho. Que estiveram sempre do meu lado. A única coisa que sinto falta é do sol. É a única coisa. Especialmente estes invernos longos. Olha, vende bem depois... E a minha família, não vende. Sim, claro. Depois tens a tua família, Natma. Quais são as maiores diferenças entre os dois países? O que é que tu achas que... O que é que pesa mais na balança entre os dois países? Não estamos a falar economicamente, Clara. Sim, não, não. O que pesa mais era não ter a família por perto. Aquela nossa cultura de beber o cafezinho à tarde e entrar num café e conhecer toda a gente. Portanto, essas pequenas coisas, a comida, embora eu cozinhe muito bem e consiga pôr no prato exatamente o que comia em Portugal, mas sinto falta disso, sinto falta dos mercados, dos nossos mercados, que eu acho que aquilo é um museu. Para mim, o mercado, tanto o nosso como qualquer mercado português, a fruta, onde se vem tudo e mais alguma coisa... São completamente distintos. Sim, tenho falta dessa cultura, do cheiro de entrar numa cafetaria, aquele cheiro a pão, é diferente. E o tempo, aqui o inverno é muito escuro, desde as oito da manhã até às quatro é dia e depois escurece logo, andamos sempre aqui numa escurida. Às vezes às duas da tarde é a noite. Às vezes às duas da tarde, então sinto muito a luz do dia, faz-me falta. No verão, é bom, mas no verão aqui são três meses, não é? Apesar de estarmos no mesmo mediriano, é uma diferença muito grande. Muito grande, muito grande, não é? Sim. Olha, vamos passar a uma fase que se chama-se, eu vou-lhe chamar perguntas rápidas. Ok. É mesmo para ser rápido. Está bom. Então vá. O que te dá mais prazer? O mar. O que te atrai mais? O meu marido. O que mais gostas? De comer. Certo. E o que odeias? Ingratidão. Qual a característica que mais gostas em ti? Epá, tenho muitas. Gosto muita coisa em mim. Diz? Ai, agora não consigo assim, de repente. O que é que eu gosto mais em mim? Uma característica que tu gostas mais em ti? O dono da observação. Acho que tenho assim um... O que te faria mais feliz? Paz no mundo. O dia mais triste. Eu vou chorar já. A morte da minha avó. E o dia mais alegre? Opa! O meu casamento. Isto agora... Isto foi muito profundo agora. Gosto-me muito porque não pude estar lá. Como te sentes mais? Português ou inglês? Os dois. Mais ou menos a mesma coisa? Já começo a sentir... Também pertenço aqui. Hã? Sim. Mas dentro é só a Tuga. Sim, sim. Só a Tuga. Mas já sinto um equilíbrio dos dois lados. Já sinto que tenho a casa nos dois lados. Ainda bem, ainda bem que é. Olha, o que é a Marinha Grande para ti? A Maria Grande. A Maria Grande é um agridoce. Porque é a cidade onde eu cresci, onde vivi, onde fui muito feliz. Mas agora voltar às vezes traz-me certa solidão. Porque acho que podia ter mais potencial do que aquilo que tem. E eu acho que está nesse caminho novamente. Espero que vá. Mas a Maria Grande, o que é que é para mim? E numa palavra? Porto de abrigo? Não. Não seria o Porto de abrigo. Talvez a Praia de São Pedro de Moel seja um Porto de abrigo. Sim. Maria Grande deu umas ferramentas hoje. Pai e mãe? Pai e mãe. Pai e mãe. Avô. Avô. Avô também. Tens uma relação muito forte com os teus avós. Sim. Houve sempre uma relação forte com os meus avós. Sim. Olha, vou-te fazer a última pergunta também. É bastante importante esta pergunta que eu vou fazer. Se pudesses dar um conselho a alguém que está a pensar em migrar, o que conselho darias? Ir com uma atitude aberta e estar preparado para o bom e para o mau. Porque não é um mar de rosas. Mas continuar e confiar no processo. Confiar que vão suceder. Porque o início é sempre muito atribulado. Mas continuar. Porque depois colho frutos. Sim. 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 e foi um enormíssimo prazer ter-te como convidada. para muitas felicidades para a tua vida. E olha, e tudo de bom. Obrigada. que possa acontecer para ti. Igual. Igual. Sim. 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 Legenda Adriana Zanotto